Mix de séries revela que atores de Smallville querem voltar para mais. Estrelas de Smallville fizeram aparição em Comic Con e levantaram a possibilidade de retornarem para mais episódios. Para mais detalhes, fiquem comigo até o final. As estrelas de Smallville, Tom Willing e Erika Durance, que interpretaram Clark Kent e Lois Laney, adorariam voltar para mais. Mas não para qualquer episódio, eles gostariam de explorar o arco que foi criado durante sua aparição no Arrowverse. Que por sinal, foi uma coisa decepcionante. Todos nós esperávamos ver o Clark na ação, mas o Clark estava sem poderes e já tinha desistido dos seus poderes. Então foi meio decepcionante. Se realmente eles fizessem isso, seria muito interessante para os fãs. E já está mais do que na hora do Tom parar de iludir os fãs. É sempre uma conversinha aqui e outra ali e acaba que ninguém nunca vê ele usando esse uniforme. A última desculpinha foi aquela do Arrowverse, de que ele tinha desistido dos poderes. De onde que o Superman vai desistir dos poderes? Continuando, enquanto Smallville foi uma série pré-Arrowverse, o evento Crossover Crise nas Infinitas Ternas o tornou parte de grande multiverso. Já que Welling e Durance reprisaram seus papéis de Superman e Lois. Durante o evento de vários episódios, o Crossover estabeleceu Smallville como ocorrendo na Terra 167. E seguiu a vida de Lois e Clark quase uma década após o final da série. Não só Clark tinha desistido dos poderes de ser o Superman, mas ele e Lois agora eram pais de duas filhas. Porém, nem tudo está perdido, porque não tem como simplesmente o Superman abdicar de seus poderes. O que eu acho que ele fez? Ele utilizou esse relógio aí, que tem uma textura azul. Com certeza isso aí é a Kriptonita azul que está inibindo os poderes dele. Para recuperar, com certeza ele só precisa retirar o relógio. Então, o que levou Clark e Lois a chegarem ali? Embora o Arrowverse não tenha revisitado o universo de Smallville desde o Crossover, Welling e Durance estão prontos para fazer mais. Durante uma aparição recente, os dois protagonistas de Smallville foram perguntados se algum dia estariam interessados em revisitar a história que surgiu durante seu retorno no Arrowverse. Isso resultaria em preencher as lacunas, seja através de uma série limitada ou um especial único. Tanto Durance quanto Welling estavam mais do que abertos para detalhar essa história compartilhando o seguinte. Welling, nosso próprio multiverso? Claro, por que não? Durance, por sua vez, falou que seria divertido. Ficou uma pergunta. Como uma sequência de Smallville poderia levar ao momento que apareceu no Arrowverse? Ainda segundo um mix de séries, o mundo constrói muito injusto na tela após as consequências de o que o Arrowverse está confirmando que o universo de Smallville ainda existe. Tudo isso depois que o Espectro criou um novo multiverso. Apesar da CW estar acabando com as séries do Arrowverse, ainda existem maneiras de Smallville explorar essa história em outros formatos. Na era dos programas populares recebendo revivais, mesmo para as séries limitadas, Smallville poderia facilmente retornar para algum tipo de sequência, especialmente se for para levar ao grande momento que foi revelado durante Crise nas Infinitas Terras. Dada a importância da jornada de Clark para se tornar o Superman durante a década que Smallville foi o ar na TV, esse é um momento que impactou os fãs. Ou seja, descobrir durante o crossover do Arrowverse que ele havia de alguma forma encontrado uma maneira de desistir dos seus poderes, que na minha opinião foi essa que eu falei. Com certeza aquele relógio tem algum pedaço de Kriptonita Azul. E mais, essa teoria do relógio azul não é minha, eu vi ela em algum lugar que alguém falava que aquilo era Kriptonita Azul e que quando ele tirasse o relógio ele com certeza recuperaria os poderes. Um especial de Smallville poderia explorar a paternidade de Lois e Clark? Além disso, a ideia de que Clark e Lois agora serem pais era um capítulo que a décima primeira temporada de Smallville, a chamada história em quadrinhos que saiu após o término da décima temporada, nunca foi capaz de explorar. O que significa que sua paternidade não começou até um pouco mais tarde em suas vidas. Mesmo que Smallville voltasse com um especial único, ver essa versão de Superman e Lois chegando a essa parte de suas vidas, bem como Clark escolhia não ser o Homem de Aço? Mas, isso daria um fechamento para os espectadores que assistiram a história do Arrowverso. Embora não haja planos para ressuscitar Smallville em formato live action, a partir de agora a série deverá estar retornando em um meio diferente. Por quase dois anos, Welling e sua co-estrela de longa data, Michael Rosenbaum, que interpretou Lex Luthor, compartilharam publicamente que estão desenvolvendo uma animação de Smallville, essa que continuaria a história após a décima temporada. Felizmente, se os planos para a sequência animada de Smallville se concretizarem, Clark e Lois poderão voltar por esses capítulos na tela, seguindo suas breves, mas memoráveis participações especiais no Arrowverso. Mas, já que falamos da série animada de Smallville, vamos pelo menos falar a respeito do que ela seria. Segundo o Omelete, Smallville série animada será parte do multiverso DC, diz Tom Welling. Tom Welling assegurou aos fãs que a série animada de Smallville, projeto do qual ele falou pela primeira vez no ano passado, vai acontecer. Inclusive, fará parte do multiverso da DC. Durante a participação em um fã-esport em Vancouver, ele falou sobre os planos para a série. Estamos trabalhando em uma série animada que começa exatamente na décima temporada, diz Malville, parou. Nossa visão inclui reunir atores principais como Erica Durance, Aloys Lennie, Sam Jones III, o Pete, John Glover, já topou e Lionel Luthor será parte importante dessa trama, comentou Willing. Segundo Willing, uma amostra da animação já está pronta, mas os roteiristas estão finalizando outros projetos, antes de escrever os roteiros para a série. A história que eles querem contar é individual, inédita e faz parte do multiverso da DC. Vamos ver quando isso vai acontecer, mas vamos nos divertir, completou o ator. Como sabemos, Smallville ficou no ar por 10 temporadas entre 2001 e 2011, mostrando aventuras do jovem Clark Kent e várias outras versões teen de heróis e vilões da DC. Como fã de carteirinha de Smallville, eu gostaria de ver essas versões da série saindo do papel. Claro que a animada já está bem encaminhada e sabemos que vai sair. No entanto, a fala do Tom nos deixa um pouco animado de poder ver ele retornar para o papel de Superman. A minha pergunta que não quer calar, será se ele ia topar usar o uniforme de Superman durante esse reencontro com o Arrowverse? Porque até agora tudo que ele falou foi que ele topa voltar àquele ponto, mas até ali ele tinha desistido dos poderes e não queria mais nada com ser o Superman. E com certeza se ele topar retornar esse papel, os fãs não vão deixar passar. vão querer que ele use finalmente o uniforme do Superman. Se ele não estiver disposto a usar a cueca por cima da calça, eu até fico calado. No entanto, existem outras versões do uniforme do Superman que você não precisa utilizar a cueca por cima da calça. E isso já foi provado em vários outros filmes. Mas e você, acha interessante que tenha mesmo essa continuação? E o que você acha dessa nova série em animação de Smallville? Deixe aí nos comentários! Se você quer saber como eu consegui sair do mais absoluto zero e conseguir chegar nos meus primeiros 6 mil inscritos, confere o link que se encontra na minha descrição. O curso é Viver de YouTube do Peter Jordan. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!